E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog! Hoje a gente vai dar uma olhada num possível carro novo pro canal. Fiquem ligados! Nossa, muito top, muito top! Valeu! Caralho, galera, muito top essa moto! Puta que pariu! Sem abafador nenhum! Nossa, cara, essas motos ficam com barulho muito massa. Eu sempre quis ter uma moto, mas eu tenho muito medo de morrer. Porque eu gosto de correr, galera. Se eu correr com uma moto, eu tenho certeza que eu vou me estampar num post, ou em outro carro, ou em alguém que não põe o pis que entra e aí eu vou me ferrar. Mas cara, o barulho é animal. Mas é o seguinte, galera, eu preciso ir buscar um leitor OBD2 novo. Eu acabei quebrando o primeiro, a tampinha dele quebrou. E aí eu tentei adaptar a cola de volta, mas o Super Bonder pegou na placa mãe do negócio. E aí fritou. Não funciona mais, ele não liga mais. Comprei um igualzinho, tô indo lá buscar agora. Porque eu quero ter certeza que nesse carro que eu vou ver hoje, não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, eu vou ter que pedir um desconto pro vendedor. Claramente, pra poder consertar esse erro e tudo mais. Vamos ver, tomara que dê tudo certo, tomara que não tenha nenhum erro. Galera, eu não faço a mínima ideia da onde eu estou. Eu preciso, o JBS fala que é aqui, mas o cara me mandou que é no Tatuquara Seasa Autoelétrica. Eu tô aqui, tem um monte de caminhão, uma X6M no meio do nada, deve ser o dono. Ah, vou perguntar pra esse cara aqui, ele vai saber, ele vai saber. Eu tava procurando o Tatuquara Seasa Autoelétrica. É, aí mesmo. Valeu, obrigado. Caralho, uma X6M, mano. Comprei um negócio no Mercado Rico. É. Aguenta só um minutinho? Aham, certeza. É isso aí, galera. Olha só o que eu tenho aqui. De volta o bicho. Tá aqui o bicho. Meu caneco, como é top. Agora vamos voltar pra casa. A Júlia vai voltar amanhã, então eu vou dar uma geral no carro dela. No final da tarde, a gente vai lá ver o carro. Beleza, troquei de roupa. Tô pronto pra lavar o Ike agora. Se liga nisso, galera. Tá horrível, horrível, horrível. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem uma montagem simples? Ou uma montagem com câmera lenta? Montagens muito tops e música top. Bom, se você quiser a primeira, é melhor você fechar esse vídeo. Bom, você é so wavy, wavy And I'm standing here like Take me, take me home Boy, você é so wavy, wavy And I'm standing here like Take me, take me home Take me home Galera, tô chegando num lugar pra gente visitar o carro. Eu vou encontrar o Léo lá, eu decidi trazer ele pra ele poder filmar pra mim o máximo que ele conseguir pra poder distrair o vendedor. Filmar pra gente ver como é que tá o carro. É, pra ter arquivo, ver se a gente consegue ver alguma outra coisa pelo vídeo. Eu espero que dê tudo certo. Talvez seja hoje, galera. Talvez seja hoje. É, sem o test drive não vai dar pra, não vai dar pra comprar não, mas até agora tá bom, até agora tá bom. Tem que ver essa luz que acendeu no painel, mas de resto, acho que tá tranquilo. Acho que a gente pode comprar. Tchau, tchau.